E aí galera, voltamos, mas dessa vez a gente não voltou com história, a gente voltou com novidade pra vocês nesse mês de março. Quer contar você a novidade, Bruninha? Sim. A gente vai apresentar o nosso projeto pra vocês, que a gente quer levar nosso canal pra outro nível já. Mais profissional, mais conteúdo, mais frequência, quadros diferentes. A gente tá bem animada, com muitas ideias na cabeça e espero que vocês gostem. Nosso primeiro projeto vai ser uma minissérie de vídeos de viagens. Então eu e a Bruna, a gente conversou sobre as histórias mais loucas, mais engraçadas que a gente já teve. E conversando sobre essas histórias, a gente percebeu que elas se conectam de alguma forma. A gente tava num FaceTime, assim, e a gente começou a falar e conversar e falamos Nossa, sabe, foi tipo um momento eureca, sabe? Eu nunca tinha pensado o que é esse momento eureca. Quando a lâmpada acende, assim, na sua cabeça, a gente ficou tipo, nossa, essa ideia é muito boa. E aí a gente já começou a pensar nesses episódios. A gente montou o número de episódios, vai ser de 10 a 12. A gente ainda não sabe se alguns dá pra juntar ou não. Mas são histórias muito legais que a gente teve já há um tempo atrás e tô muito animada pra contar pra vocês. E vai continuar tendo, né? Porque é exatamente isso. São histórias do passado, né? De viagens passadas nossas. Eu acho que a primeira é 2012, né? Quando você foi pra Playa del Carmen. Ah, sim. Começa em 2012, gente, e vai até talvez esse ano ainda, porque são pessoas que a gente conheceu em viagem, que depois, num outro momento da nossa vida, a gente se reencontrou com essas pessoas. Começou em Playa del Carmen, tá indo pra Austrália, enfim. É bem isso que a gente sempre fala no canal, que tá tudo conectado, que a gente tem uns momentos da nossa vida, pessoas que a gente conhece. É mais ou menos essa a pegada pra gente mostrar pra vocês tudo que a gente viveu, como tava conectado, e a gente perceber como a vida é louca mesmo e a gente tem que ir vivendo conforme o fluxo, porque a gente nunca sabe de nada e algumas coisas surpreendentes acontecem. E, óbvio, vai virar história aqui pro canal. Já ia virar, né? Mas a gente pensou em juntar isso numa minissérie mesmo. Sim, e mostrar como tá conectado, porque normalmente a gente conta histórias, assim, perdidas, mas não mostra como tudo tá bem conectado, as pessoas e as histórias também. A gente sempre fala disso e a galera pode achar que é viagem da nossa cabeça, mas eu acho que depois dessa minissérie aí vai ficar todo mundo, tipo, quê? Chocado mesmo, então... O mundo é um ovo, gente? O mundo é um ovo mesmo. Tudo que a gente faz, realmente, vai voltando e voltando, é muito crazy, mas... Ai, eu falo crazy. É muito crazy isso aí. Falta um adjetivo, gente. Vocês sabem que eu sou international, né? Fui louco. Sou muito louca. Alguns episódios a gente vai fazer separado, eu gravando sozinha, a Camila gravando sozinha, e alguns a gente vai gravar juntas. Até porque a gente não sabe se a Bruna vai estar no México, onde que ela vai estar, então a gente vai aproveitar todo esse tempo que ela tá aqui pra gente gravar juntas, as histórias, mas tem coisa que foi só ela que viveu, o aprendizado dela, teve coisa que só eu vivi, o aprendizado meu, então vai ser uma mistura mesmo de vídeos. A série vai sair agora no mês de março, vai ser toda terça e toda sexta, a gente vai publicar um capítulo novo. E o nome da série já é o que é o nosso canal, né, gente? Vou falar junto. Uma série já... A gente não combinou em falar junto, Brasil. Eu ia falar, mas eu te falei assim que... Uma série... Não, vai ser muito braga, não. Vai. Não, Bruna. Uma série chamada vida. Não, mas é um serial de chamada vida, não é uma série. Ah, é verdade. Errou o nome. Errou o nome, tá. Vamos falar junto, então. Não, vamos fazer... Bruna, a gente sente vergonha, o povo vai ficar com vergonha aí da gente. Um serial de chamada vida. Não, a Camila vai precisar pra você. Eu falo, gente, é um serial de chamada vida, que já é o que a gente fala. Um serial de chamada vida. Quanto foi a ideia da Bruna, ela quis ser muito youtuber, né, isso? Gente, é que todo mundo faz isso. Então, gente, vai ser um serial de chamada vida. Vamos falar que a gente tá fumada também, que a gente tá rindo muito junto. Eu piscando que tem dor. Ai, gente, vamos cancelar esse canal, vai. O povo reclama de tudo. A Bruna piscando a cada um segundo de vídeo. É porque a luz, gente, deixa a menina desse jeito. Deixa em paz, por favor. Ai, agora eu tô aqui. Agora ela tá chorando, porque o povo fica falando que a gente dá muita risada junto, que parece que a gente tá fumada. Mas eu só tenho por onde vencer no canal, gente. É o que a gente faz, o povo reclama. Mas, gente, isso aí é o joy, como fala. A Camila que começa a falar inglês, tem nada. É o joy, né? Como que é? A felicidade? Não, tem um nome. Alegria. Alegria? Não. É, o prazer, a alegria, falta uma palavra aqui. De você ter uma irmã, gente. A gente fica rindo igual bobo de tudo. Não interessa se você tem 5 anos, se você tem 25 anos, se você tem 45 anos. Você sempre vai olhar pra cara das suas irmãs e vai começar a rachar o bico de qualquer história, né? Pior que é verdade. Quando eu me junto com a Camila, a gente parece que diminuiu. A gente falou isso em um vídeo. Dois anos ventais, parece. Em Nova York, acho. A gente diminuiu a idade mental. Vou botar aqui na tela. Um serial chamado Vida. É esse o nome, gente. Já era o nome de tudo que a gente coloca aqui no canal. Faz desde 2018 que a gente fala isso aí. Não sei por que a gente tá rindo igual boba. Outra novidade no canal esse mês. A gente vai lançar, finalmente, o YouTube liberou essa ferramenta pra gente. Que é o Membros no Canal. E como funciona, gente? Tem os vídeos normais que a gente posta aí, livre, grátis. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. De graça. O nosso conteúdo, exatamente. Então, esse conteúdo vai continuar normal. Mas agora, pra quem for membro do canal, ou seja, você vai assinar um plano mensal aí do canal. A gente vai fazer um preço bem baratinho pra vocês, viu, gente? Porque tem, viu, desde de R$1 até R$400. Fiquei chocada. Falei, gente, quem que ama tanto canal pra pagar R$400 por mês? Que que é isso? Tá mais caro aqui tudo? Mais caro que academia? Mais caro que um japa? Mais caro que... Meu Deus, tô chocada. Não vou me atrever a botar esse preço aí pra vocês, né, gente? Porque aqui a gente entende também. O meu lema de vida com a Bruna são quatro Bs. Bom, bonito, barato e brinde. Então, é bem isso. É importante deixar claro que a gente não vai diminuir a frequência no canal normal. Ou seja, quem não é membro vai continuar recebendo conteúdo igualzinho. Só que quem é membro vai receber mais vídeos. A gente vai aumentar a frequência com conteúdos exclusivos, quadros novos. E várias coisas que a gente tá pensando aqui na nossa cabecinha. A gente já definiu muita coisa, mas a gente tá cada dia tendo mais ideia sobre isso. E mesmo as coisas definidas, a gente quer fazer testes. Vamos já falar do... Sim, a gente quer fazer testes pra ver se dá certo ou não. Pra ver qual que é a reação de vocês, se vocês gostam ou não. Um quadro, por exemplo, que a gente quer fazer é tomando uma breja com as irmãs Faria. Porque tem muita gente que manda mensagem pra gente falando Pô, queria sentar, tomar uma breja com vocês num bar pra gente ficar trocando ideia. Então o que a gente quer fazer é realmente fazer uma live. Assim, sem edição, sem nada. Eu e a Bruna, a gente vai pegar a breja desse lado aqui. Vocês vão pegar o que vocês quiserem tomar. E a gente vai conversando na live. Essa é a ideia. Vamos tomando umas e... Qualquer assunto que vocês falarem na live, a gente vai conversando sobre. Vamos lendo o que vocês vão falando. E essa é uma ideia que a gente quer testar pros membros do canal. Além dessa live, a gente quer fazer outras lives exclusivas também. Mas essa é uma ideia de quadro fixo. Outra coisa que a gente vai colocar é votação pras pautas dos vídeos. Então, colocar os vídeos mais pedidos e vocês votam o que a gente vai falar no próximo vídeo. Exato. E outra coisa também é colocar conteúdos sensíveis. Ou seja, que a gente fala de relacionamento abusivo, por exemplo. E o YouTube não monetiza. Então a gente vai colocar esses vídeos nos membros. É, porque o que acontece? O vídeo do racismo, por exemplo, o vídeo de relacionamento abusivo. Tem alguns vídeos que o YouTube trata como não é próprio pra anunciantes. E são os vídeos, assim, que dá mais trabalho. Porque são vídeos que a gente pesquisa. É vídeo que a gente conta uma experiência, sei lá, de uma hora. Pra editar também demora. Então eu fico, sei lá, cinco, seis dias, às vezes, pra fazer o vídeo. Desde a pesquisa até gravar, editar, postar. E esse vídeo simplesmente não é monetizado, porque é um assunto sensível. Isso aí é uma coisa que desanima muito, porque é o meu trabalho, né, gente? Vocês já sabem toda a história de ter saído lá da empresa, ido pro AuPair. E agora poder viver mesmo de trabalhar com a internet. E aí você vai, perde uma... Perde, né? Não tô falando que perde. Eu realmente acho que esses assuntos são importantes pra internet. Mas eu não vou trabalhar de graça. Não tem como. Eu não quero parar de falar sobre esses assuntos, porque eu acho que eles são muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, dá essa desanimada de por que eu vou levar isso pra uma pauta. Sendo que eu não tô ganhando, todo mundo tem conta pra pagar. Então eu quero falar sobre esses assuntos, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho injusto quando eu tenho todo um trabalho e eu recebo nada em troca disso. Tô falando isso só da questão financeira. Porque, óbvio que as discussões são importantes. Tudo que agrega na vida das pessoas é importante. Só de eu mudar a cabeça de uma pessoa, ou fazer pelo menos uma pessoa pensar sobre o assunto, é importante. Porém, isso aqui não é brincadeira. A gente não grava à toa. A gente brinca muito, as histórias são engraçadas. Mas isso não significa que eu pague e conta com as nossas risadas, a nossa diversão, né? Então, essa foi uma maneira que eu achei de driblar esse tipo de coisa. Não parar de fazer esses conteúdos. Esses conteúdos são muito importantes. Mas colocar eles pra membros. Porque a minha ideia é realmente a maioria das pessoas que gostam do nosso canal, que gostam dos assuntos, fazerem parte dos membros do canal. Que não vai ser um preço bizarro, foi o que eu falei, a gente falou do quadro tomar uma breja com as irmãs Faria. Mas é porque o preço de uma breja no bar seria o preço que a gente vai colocar aí no plano mensal. Então, eu conto com a ajuda de todo mundo. Porque eu sei que muita gente que assiste tá aqui porque gosta da gente, porque quer apoiar o trabalho. Não é que a gente vai diminuir um conteúdo. É mais vídeos, mais conteúdos. E de uma maneira que é benéfica pra gente também. Então, tô sendo bem sincera com vocês. Foi uma maneira que a gente achou de fazer isso dos membros. E eu acho que é super ok. Eu acho que é justo. Quem não puder participar, tudo bem. Os vídeos normais do mês vão continuar saindo. E quem participar, acho que melhor. Até um jeito da gente ter uma interação maior com vocês pelas lives, enfim. Justamente um membro é uma forma da gente interagir mais com vocês. E vocês darem bastante opinião no nosso canal. É um jeito de ser mais ouvidos, de vocês participarem mais. E é como se fosse um plano de TV. Ou, por exemplo, vocês pagam um pay per view, alguma coisa assim. Pra ter conteúdos exclusivos. É a mesma coisa aqui. Tem vários tipos de membros, né? Mas a gente escolheu dois planos. Um mais barato e um outro um pouquinho mais caro. Mas também não é nada fora do normal, assim, gente. Se você é menor de idade, pede pros seus pais. Não vai se inscrever aí de doida. Nosso conteúdo não é muito voltado pra pessoas menores de idade. Pelo menos uns 16 anos aí. Só queria deixar essa parte clara. Se você for menor de idade, conversa com seus pais antes. Como você faz pra ser membro do canal? Entra na nossa página e vai ter um botãozinho lá do lado direito, eu acho, lá em cima. Seja membro do canal. A gente vai ver essas pessoas como pessoas apoiadoras. Mas também é o que a gente já explicou no vídeo todo. Vai ter mais conteúdo no canal pra vocês. A gente já falou que vai ter um vídeo exclusivo do seriado? Acho que não falou. Não, não sei. Acho que não. E outra coisa é que esse seriado que a gente falou, o seriado chamado Vida, vai ter um episódio só pra membros. Então nesse primeiro mês vai ser esse teste aí que a gente vai fazer. Essas são as coisas que a gente tá propondo agora e vamos testando, gente. Se a gente vê que tá dando certo, legal. Se vocês acharem que não tá valendo a pena, vocês falam pra gente. A gente vai transformando esse projeto aí até chegar numa situação que todo mundo esteja feliz, né? Uma embolada. Espero que vocês sejam membros. Se inscreve, né, gente? A gente fica assistindo o vídeo e vai embora sem se inscrever. É isso, gente. Espero que vocês gostem dessas novas ideias, do anúncio aí do seriado, que eu acho que vai ser muito legal. A gente tá animada pra fazer. E se você tiver uma ideia também pra ajudar com o nosso projeto de quadro novos no membros, coloca no comentário se você tem uma ideia assim mirabolante, alguma coisa bem legal pra gente colocar. A gente vai ler todos os comentários. Estamos analisando todas as situações, né? Sim. Como a gente falou no outro vídeo, a Bruna não sabe ainda se ela vai pro México, se ela vai ficar, o que ela vai fazer. Mas esse projeto dos episódios pro seriado chamado Vida tá fechado. Isso aí é certo já. Entre 10 e 12 vídeos, sendo um exclusivo pra membros. E os membros também vamos lançar esse mês pra vocês. Foi o que eu falei pra vocês. Eu tô 100% no canal, é 24 horas agora. Eu gravo vídeo, já edito, já mando outro. Tem uns vídeos acumulados já também pra eu já deixar com antecedência, se eu precisar viajar, se eu precisar fazer alguma coisa. Eu não vou mais tirar um break e voltar daqui duas semanas. Estamos planejando tudo direito. 2020 começou, assim, com um planejamento ferrado. Porque, gente, parece que a gente é perdida, mas a gente fez administração, tá? Trabalhou em empresa, então estamos vendo o canal mesmo como se fosse uma empresa. Pra mim, claramente, é um negócio. É. Um business. Então não estamos de zona que não, estamos de piadinha que não, viu, Brasil? É isso. A gente dá risada, mas estamos... Tá tudo muito sério. Gêmeas ouça, hein, aqui. Gêmeas ouça. Mas sermos for right. Acho que é isso. Estamos animadas, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seja membro do canal agora. Comenta aí se você tiver ideias. Se você não gostou, também pode comentar que a gente vê aí como foi a aceitação do público. Perdoem a Bruna que fica piscando aí. Ai, quem tá com a união, assim... É, e a gente não fumou pra fazer esse vídeo. A gente só tá muito feliz, tá animada com as novidades, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. Já falei seja membro? Já falei seja membro. Vamos falar junto. Seja membro. Junto. Um, dois, três. Seja membro. Então tá bom. Ai, gente, que vergonha. Então tá, gente. Um beijo. É nóis. Tchau. Enfim, gente, esse é o nome. Vou dar uma volta no vídeo pra falar que o nome do seriado vai ser... O seriado... O seriado... Pera. Você fala... O seriado... Respira. Para, Bruna. Se eu tivesse tomando água, eu já tinha cuspido. Vai. O seriado... Eu não vou levar a seriado. Não, não vou levar. É sério o projeto, gente. Para de ir. Calma. Eu tô chorando. Vai. Pronto. Um seriado chamado... É, vamos... Tô nervosa, gente. Tô com ansiedade. Ai, meu Deus. E quando começa... Tô conseguindo parar. Tá, vamos lá. Se quiser, fala de novo. Eu não vou parar de dizer. Não, o pessoal já entendeu. Eu já acho que tá bom. Um seriado chamado... Depois não vai acreditar. Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai.